Atrás de mim tá passando um novo trailer de Gart of Bambam 3, feito pelo Bug Young, onde tem novas animações, novos monstros, novos puzzles, novos desafios e inclusive, mano, muito mais portas, mano. Olha a quantidade de portas que tem aqui dentro desse corredor. E no vídeo de hoje, vamos reagir no novo trailer de Gart of Bambam 3 aqui do canal do Bug Young. E olha só isso aqui, vai aparecer novos monstros, cara. Então assista o vídeo até o final, se inscreve aí e não esquece de comentar pra ter mais teorias de Gart of Bambam 3 aqui no canal. Maninhos, então vamos lá, eu não terminei de ver ainda todas as animações do Bug Young, tem aquela continuação do Coach Peacles pra gente assistir, mas vamos lá assistir esse trailer de Gart of Bambam 3, galera. Olha só, já começa aqui, mano, com esse tanto de portas, né? Mano, isso aqui parece muito uma ilusão de ótica, porque é impossível você conseguir entrar numa dessas portas aqui totalmente tortas, galera. Eu acho impossível, não acho que vai ser possível entrar nessas portas, olha aqui. Tem umas portas que estão, inclusive, bugadas. Mano, não faz sentido. Acho que essas portas aqui são apenas, sei lá, ilusão de ótica e vão estar aqui dentro do jogo só pra encher sardinha. Eu acho que não vai dar pra fazer nada. E temos aqui a primeira porta do primeiro monstro da animação do Bug Young de Gart of Bambam 3, galera. Olha só que o monstro que é esse aqui parece muito que é uma formiga. Tem umas animações de formiga, galera. Eu não sei se vocês já viram, mas esse aqui parece muito uma formiguinha, tá? Tipo, uma formiga rainha, sabe? Ou se não, uma abelha rainha. Mas eu acho que tá mais boa formiga isso aqui. Tá mais boa formiga. Então, vamos continuar vendo as animações? Olha. Começou a abrir a porta e vai trocar a câmera, eu tenho certeza. Olha, eu acho que não apareceu nada. Nossa, apareceu sim, apareceu muita coisa. Olha só essa sala. Provavelmente, galera, esse monstrozinho aqui, esse novo monstro, vai ser alguma coisa relacionada à bailarina. Eu tenho certeza. Porque, olha só, aqui dentro da sala aqui, bem nesses cantinhos aqui direito, tem aquelas barras, né? Que, no caso, quem faz balé ou coisa assim do tipo, costuma usar pra dançar. Então, isso aqui, Manius, parece muito um daqueles espaços, né? De bailarina, de balarinas, né? Sabe? De balé. Então, aqui temos teclado, aqui temos piano, aqui temos alguns instrumentos aqui também. Tem várias coisas. Então, eu acho que esse espaço aqui é pra galera que costuma fazer balé. Então, eu acho que esse monstro deve ter alguma coisa a ver com balé, mano. Balarina, eu acho. Olha só. Tem aqui na parede aqui, ó. Bem nesse canto aqui, galera, olha. Eita, errei tudo. Bem nesse canto de cá. Aqui, ó. Bem no cantinho aqui do canto esquerdo. Tem mais um desenho ali, ó. Do monstro. Parece muito que ele é um monstro que tem umas pernas muito grandes, olha. E a construção desse monstro tá muito estranha, galera. Não parece que vai ser um monstro, assim, muito bonito não, hein? Olha só. Parece que ele foi rabiscado na parede por uma criança. Isso sim. Opa, 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 opa. Quase que vaza. Quase que vazou. Olha isso, pessoal. Parece que aqui embaixo, Manius, ele tem mais uma boca. É isso? Parece ser tipo um gafanhoto. Olha só. Tem mais de um braço. Olha aqui. Parece que tem uma perninha bem aqui. Do outro lado aqui tem mais outra perna. Um braço esticado. E aqui parece que tem tipo uma perninha assim, ó. Caraca. Que da hora, Manius. Olha só. Chegamos a mais uma outra sala. Essa sala aqui deve ser sala de outro puzzle, de outro monstro. E por aí vai, né? Parece muito que é a sala de outro monstro. Olha, de novo voltamos pra aquele corredor lotado de portas. Mano, esse corredor aqui, galera, eu acho que é muito corredor de algum tipo de ilusão. Provavelmente é de algum tipo de monstro, conhecendo o tipo. Sei lá. É a única coisa que eu consigo imaginar. Porque eu não consigo imaginar a gente correndo pra esse corredor aqui, não. Muito menos entrando em alguma porta. Porque se a gente entrar em alguma porta, provavelmente vai ser essa porta bem aqui, ó. Essa portinha aqui, ó. Bem nesse cantinho aqui. Nossa, eu tô errando toda hora as trocas de câmera. Mas aqui, galera, ó. Bem aqui nesse cantinho, no canto esquerdo, tem uma portinha. Então, eu acho que se der pra entrar, é somente nessa porta. Ou numa porta do canto direito também tem uma porta mais ou menos em pé. Mas eu acho que a maioria dessas portas aqui, maninho, são portas fakes. São portas falsas. Eu acho que a maioria dessas portas aqui não vai dar pra entrar. São só, tipo, portinhas nada a ver, sabe? Eu não acho que vai dar pra entrar nessas portas, não. Olha, de novo... Opa! Opa, 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 opa! Galera, olha só isso aqui. Voltamos de novo pra essa sala e observe bem o que que tem nessa sala agora. Maninhos, olha só isso aqui. De novo, o monstro novo apareceu. E ele realmente parece um pouco a formiga, mas eu acho que ele é um gafanhoto, galera. Olha só o desenho desse novo monstro. Agora ele tá com uma cor diferente. Por que que ele trocou de cor? Eu também não sei. Mas o bichinho tá com outra cor, mano. Por que que ele tá com outra cor, galera? Galera, ele apareceu agora com outra cor, maninhos. Trocaram a cor do bicho. Tá com outra cor. Por que eu não sei. Será que são dois monstros? E olha só, ele realmente parece um gafanhoto. Na primeira vez que eu vi, parecia que tinha até uma boca aqui do lado, mas não tem. Ele realmente parece um gafanhoto, galera. Olha só. Tem aqui as asinhas do lado aqui, o resto das pernas e tudo mais. Então, um novo monstro de Garde of Bambam 3. Literalmente parece um gafanhoto. E ele se passa, pessoal, dentro dessa sala aqui, que é a sala de balé. E agora que eu tô reparando, maninhos. Olha só. Eu não lembro se antes era assim, quando começou a animação. Ah, quando começou a animação não era, olha. Mas agora na continuação, começou a abrir buracos no chão. Olha isso. O chão tá começando a ficar, literalmente, maninhos. Cheio de buracos. Cheio, cheio, cheio de buracos. Opa. Tô escutando o barulho do drone. E apareceu o novo monstro. Caraca, olha só, pessoal. Esse monstro aqui, que lindo. Mano, não, pera aí. Eu tenho que voltar. Eu tenho que voltar, galera. Olha só esse monstro aqui, galera. Que da hora, mano. Olha só esse monstro aqui. Esse monstro é um monstro cachorrinho. Sério isso? Ah, não, sério. Não, 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 não. Esse monstro aqui dentro de Garde of Bamba, pessoal, ele não pode ser um monstro muito malvado, velho. É um cachorro. Eu não sei se vocês, mas eu amo cachorros. Então, esse monstro aqui não pode ser um monstro malvado. Olha só a carinha desse novo monstro. Eu tô tentando pausar bem no framezinho, galera. Que ele aparece aqui pra gente ficar mais próximos dele, mas não tá dando. Olha só a carinha desse novo monstro, pessoal. Olha só a carinha desse novo monstro. Ele não parece ser o monstro que vai nos atacar, não. Por mais que ele tenha aqui algumas orelhas gigantes, que parecem um pouco mais de chifres e tudo mais. Mas ele tem a cara muito amigável de um cachorrinho, maninhos. Então, eu não acho que ele vai atacar a gente, não. Pelo menos não parece. Eu não consigo acreditar que esse monstrozinho aqui vai atacar a gente. Ele tem que ser igual o Coach Peacles, pessoal, que ajudou a gente. Pra quem assistiu as últimas animações do Bug Young, sabe o que eu tô falando. O Coach Peacles pega, galera, nas últimas animações e ajuda a gente. Então, esse monstrozinho bem aqui, ó. Ele tem que nos ajudar a fazer alguma coisa. Ele não pode nos atrapalhar, não. Esse monstro aqui, ele tem que nos ajudar, galera. Porque ele é um cachorrinho, maninhas. Jura? Esse monstro aqui tem que nos ajudar a passar as fases do Gart of Bamba. Juro pra vocês. É isso que ele tem que fazer. Ele tem que nos ajudar a passar as fases do Gart of Bamba. Olha, de novo, a sala lotada de buracos. E antes, ela tava, pessoal, essa sala tava com buracos, tipo assim, buraco, chão, buraco, buraco, chão, sabe? Tipo, como se fosse um xadrez. Só que agora, olha aqui, o abismo está aumentando por toda a sala. Ô, louco, mano. A sala tá aumentando. O abismo da sala tá ficando cada vez que passa bem maior. E, novamente, apareceu aqui dois desenhos do novo monstro de Gart of Bamba. Eu queria muito saber que monstros que são esses. E olha só de novo. Ah, moleque. Olha isso aqui. Ai, volta. Galera, olha só o novo monstro, mano. Que da hora, velho. Esse aqui é um dos novos monstros. Esse monstro aqui não pode nos atacar. Juro pra vocês, maninhos. Esse novo monstro aqui, ele não pode nos atacar. Porque esse monstro aqui, ele é muito bonitinho. Ele não pode ser o vilão na história. Juro pra vocês. Se esse monstro for um vilão, eu vou ficar muito triste. Eu vou ficar muito triste. Juro, 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 juro. Se esse monstro for um vilão, eu realmente vou ficar muito triste. E começou a aparecer ele. Ai, caramba. Galera, olha só a animação do monstro. Começou a aparecer. Ele tá logo atrás da porta. E nessa sala... Nossa, estamos chegando no final do corredor de ilusões. O que será que tem no final desse corredor? Outra porta de outro monstro. Olha, de novo apareceu os gafanhotos. Mas eu tô cansado de ver a cara dos gafanhotos. Eu quero ver a cara dos novos monstros. Caraca, olha isso, galera. No final do corredor dos gafanhotos, é literalmente um corredor vazio. É um corredor de abismo, galera. Que negócio bizarro. Temos aqui uma patinha. Beleza, que da hora. E agora temos aqui a continuação de todos os monstros de toda a família de Garten of Bambam 3. Feito pelo Bug Young. Com todos os novos monstros. E tem aqui, mano, a cara do cachorrinho. Olha pra você ver. Agora aqui ele tá um pouco meio assustador. Porque ele tá grandão, gigante aqui, ó. Mas, galera, olha só o tamanho da família nova de Garten of Bambam. Com todos os monstros aqui. Temos aqui o novo monstro, que é o cachorrinho. Temos o Coach Pickle, o Nudos Ninja, o Silent Steve. Tem ali, galera, o monstro que é um gorila. Que eu não sei que monstro que é esse. Que da hora, velho. Olha aqui, ó. Bem aqui no cantinho. Pessoal, olha esse aqui. Tem esse monstro novo aqui que eu nunca vi na minha vida. Galera, tem as continuações aqui. Esse monstro novo aqui, ó. É o gafanhotozinho. Que apareceu agora há pouco pra gente. Galera, deixa eu tentar ir pro lado de cá. Eu quero mostrar tudo pra vocês apontando aqui, ó. Ó. E temos aqui um monstro novo. Que eu não sei se tá dando pra ver aqui. Mas esse monstro aqui tá parecendo ser um homem... Um monstro... Como é que chama? É... Espinafre? Eu não sei. Parece ser meio que uma árvore junto. Que da hora! Que maneiro, galera. Olha só esse aqui. Olha só esses monstros novos aqui. Que bizarro. Que maneiro, galera. Caraca, eu quero muito saber como é que vai ser... Essas novas animações de Gartel of Bambam 3 do Bug Young, galera. Lembrando que o canal do Bug Young tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Lembrando que tudo isso aqui são apenas animações feitas por um fã. Que é o Bug Young. A gente já costuma reagir em vários vídeos dele aqui no canal. E galera, preparem que eu vou começar a fazer mais react de vários outros jogos. E vou ver no Gartel of Bamba. Então já se inscreve aqui pra você não perder todas as histórias de Gartel of Bambam 3 aqui do canal. Demorou? Então é isso. E pessoal, a partir de amanhã vai ter três vídeos por dia aqui no canal. Clica em alguns vídeos que estão aparecendo aqui na tela. Passa no canal do Bug Young. Tá na descrição do vídeo. E um beijão. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Tchau.